Fala, fala galera, é o projeto continua dando o que falar, salvem essa data 23 de nove de 2023, é o dia grande listagem já anunciada, mega show com a presença da Sandy, é isso mesmo, em Goiânia, eu estou falando da show, like neste vídeo aqui, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, assinem o nosso próximo conteúdo, a show você já receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, não recomendativo, não recomendamos aqui comproventa de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, Twitter do canal Gênios é levar até vocês aí informações que consideramos de altíssima relevância, tá? E quer galera, uma informação já logo no começo do vídeo, tá aqui ó, P2P, olha só que bacana, a show na P2P Crypto Exchange, olha só que top pessoal, atualmente aí com o valor de 0.33 USDT, o valor aí do OMT deve subir para 0.38 preço inicial da listagem, então já está anunciada aqui a P2P que é uma das top, não é verdade galera? Uma das top exchange e a show marcando aí a sua listagem lá, vocês podem ver ao lado aí ó, o canal Gênios está presente em muitos grupos, tá? O Telegram do canal Gênios não para, juntando todos os nossos Telegram aí, nós estamos aí em mais de 500 grupos pesquisando, analisando para levar as informações que consideramos, como eu falei aí, de altíssima relevância até vocês, tá? Eu coloquei também o Instagram, a show, salvem essa data, 23 de nove de 2023, olha só, tem o Twitter deles também, tem o link aqui que nós já clicamos, né? Olha só que bacana, aparecendo aqui ó, vai, a show tá aqui galera, é muito top, devidamente aí, né? Certíssimo, cadastrado lá dentro, e olha só o perfil da Sandy, você vem aqui em agenda, olha só que bacana, que você vai encontrar ó, dia 23 do nove, Goiânia, salvem essa data galera, deixa eu dar um voltar aqui para vocês verem, olha só, aqui está a agenda da Sandy e tal, está aqui de novo ó, turnê 2023, 23 de setembro, Goiânia, ou seja, a show dando o que falar aí, positivamente falando, Gênesis, eu sou novo por aqui, nunca vi esse projeto, do que você está falando? Bom, no término deste vídeo, você vai na lupinha ali do canal Gênesis, digite a show, que você vai encontrar inúmeros conteúdos aqui, onde eu detalei na íntegra este projeto, e ó, uma notícia aqui para vocês, para finalizar o nosso vídeo, tá? Os tokens da pré-venda estão no fim, tá? Tem a plataforma aqui ó, da pré-sale, né? Da pré-venda, e está no fim, galera, claro que quem participa de pré-venda tem uma grande vantagem, tá? Falando ali da questão de números, então pessoal, vale a pena aí vocês se atentarem, porque vocês verem, né? Uma magnitude dessas, um lançamento de gala, né? Com presença confirmadíssima da Sandy, é isso mesmo, da Sandy, e depois a grande listagem aí também na P2B, que é uma das top 20, né galera? Uma grande listagem aí, confirmadíssima, ou seja, o projeto vem dando o que falar, positivamente falando aí, a empresa ligada diretamente aí ao mercado de criptoativos, com a missão de revolucionar mercados tradicionais, através da tokenização blockchain e entregas reais, galera. A show tem grandes diferenciais, ó, redes sociais aqui no rodapé. Eu recheei, tá? A descrição deste vídeo de informações, a show, pra vocês entrarem lá no Telegram juntamente com o Canal Gênios, porque é gratuito pra vocês acompanharem todas as informações. E pra vocês que gostam, não é? Deste universo gigantesco de criptoativos, entrem lá com o Canal Gênios pra vocês acompanharem tudo, tá? Eu, Gênios, vou ficando por aqui, um mega grande abraço a todos vocês, a show, beleza? Um mega grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, galera, a show, que vem dando o que falar, conteúdo informativo, não recomendativo, aqui no Canal Gênios, projetaço aí, diferenciado com uma vertente aí, uma estrutura muito top. Vale a pena você acompanhar. Valeu!